Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho do meu cultivo na semi-hidroponia. É um cultivo que eu gosto muito. Olha só, essa falainófisis, eu até mostrei para vocês no dia que eu fiz o replante. Olha só como ela está linda, soltando folhinha nova. Olha o enraizamento. É porque acaba criando um limo, né? Por causa da água que sempre fica aqui embaixo. Aí, às vezes, não dá para ver direito as raízes, mas ela está muito, muito bem enraizada. Olha só a quantidade de raízes. Olha aqui, algumas raízes preferem sair para fora. E olha só que linda, olha. Aqui tem mais uma outra, ó, que está até soltando uma mudinha lateral. Olha só, olha. Aqui a parte da semi-hidroponia, está vendo o furo, ó? Daqui para baixo, sempre fica uma água. Então, as raízes que querem vir buscar mais umidade, elas vêm. As que não querem, fica aérea. E é um cultivo que eu super indico. Olha só, eu costumo usar... Nesse caso aqui, eu usei só brita, olha. E aqui também, eu usei só brita, mas eu costumo usar a brita, o carvão, o caco de telha e só. Não coloco casca de pinos, não coloco esfagro, não coloco fibra de coco, nada disso. Nada que segure umidade, eu coloco. Por quê? A umidade já fica aqui, ó, constante. Então, assim, se colocar algum substrato que segure umidade, aí não vai dar certo, pessoal. Olha só, o sol está bem forte, mas olha, acredito que dá para vocês verem sim. Essa aqui é uma que eu estou na luta com ela. Eu até fiz um vídeo no dia que eu replantei ela. É uma falainops que ela está... Ela soltou um cake aqui do lado, o cake apodreceu, agora está soltando outro. E eu estou aqui na expectativa com ela, ó. Só com pedra, ó, carvão. Deixa eu ver se aqui tem caco de telha. Aqui é só pedra e carvão, olha só. Olha aqui, pessoal. Aqui está essa outra cateleia que eu já até mostrei em um vídeo separado. Essa também está na semi-hidroponia porque ela está desidratada. Então, assim, eu estou recuperando ela, como vocês podem ver. Olha só, três brotações, ó. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. E já vem vindo o enraizamento. Então, essa está na semi-hidroponia porque ela está em recuperação, né? Por causa da desidratação aqui, ó. Olha só. Um pouco apertada e fica difícil para mostrar. Mas é isso, olha. Que linda. Aqui tem essa outra falaenópsis. Olha só que linda. Também na semi-hidroponia, ó. Está vendo? Olha que coisa linda. Bem hidratada, olha. Essa está só com caco de telha e pedra. Então, assim, às vezes eu uso caco de telha e pedra. Às vezes uso só a pedra. Às vezes uso a pedra e o carvão. Então, é esses três. Caco de telha, pedra e o carvão. Aí daí eu vou vendo o que é que eu quero usar naquele dia, né? Que eu vou fazer o replante. Olha só. Aqui também tem esse denfal, ó. Inclusive, ele está florido. Já tem algum tempo. Está até passando a floração, ó. Já veio um bichinho comer um pedaço aqui. Comeu outro pedaço aqui. Mas olha só. Também na semi-hidroponia, ó. Olha só. Esse aqui está só com pedra. Olha só. Que legal. Essa planta aqui, quando eu... Eu acho que eu fiz até vídeo mostrando o dia que eu replantei ela. Nossa, estava só esses bulbos aqui, ó. Seco, bem desidratado. Nossa, muito, muito sofrida. Olha só. Que beleza. Que beleza. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Mostrando um pouquinho, né? Eu tenho mais plantas que estão na semi-hidroponia. Eu gosto muito. Super indico. Desde que você use o substrato correto. Não use nada que segure a umidade. Porque a umidade, ó. Já tem aqui. Então, assim. Qualquer coisa. Qualquer substrato. Casca de pinos. Esfagno. Chip de coco. Que você coloque. Vai apodrecer. E não vai dar certo. Eu falo por experiência própria, sabe? No começo, quando eu comecei a usar semi-hidroponia, eu errei nessa questão do substrato. Então, assim. Deu muito ruim aqui pra mim. E agora, depois que eu passei a usar substrato mais sequinho. Nossa. É muito, muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar. Curtir. Comentar. Deixar aqui nos comentários o que é que você acha dessa forma de cultivo. Da semi-hidroponia. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.